Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Johnny, novamente! Sejam bem-vindos ao canal. Quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Johnny. Você que não é inscrito, convido você a se inscrever, porque sempre tem resenha de perfumes nacionais importados, masculinos e femininos. Bom, me dê uma chance aí, que se você não gostar de mim, é só se desinscrever depois. Não tem problema, não vou chorar, mas se você ficar comigo, eu vou rir pra caramba. Nós vamos rir bastante e vamos nos divertir bastante. Bom, você que gosta de mim, clica aí no gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo. E você que gosta do Poison ou de Toilette da Dior, também clica aí no joinha pra ajudar na divulgação, porque vai ajudar bastante, todo mundo vai crescer junto nessa vida, né? Bom, gente, tá aqui um perfume que é oriental, floral, criado no ano de 1985. Esse perfume, ele já foi mais bombástico do que é, fixava mais do que fixa, entendeu? Tem gente que tava falando que esse perfume é como se fosse uma água de chuchu, não é potente, não fixa tanto. Esse perfume pode não ser uma bomba nuclear, como era antigamente, mas esse perfume não é fraco não, tá? Esse perfume ainda é bem marcante, tem gente que fica sufocado com o cheiro, com o aroma desse perfume, porque ainda é marcante, tá? Então, antes que comecem a falar. Infelizmente, esse perfume sofreu umas reformulações, se eu não me engano, em torno de umas três reformulações, mas ainda, na minha opinião, ele continua um ótimo perfume. É um perfume bem noturno, é um perfume bem invernal, então, eu aconselho vocês a usarem mais à noite e em climas mais frios, tá? Se vocês querem usar em noites mais quentes, parcimônia, duas borrifadinhas, três no máximo, já ajuda de boa. Esse perfume, eu curto bastante do cheiro dele, porque ele tem aí essa nota de aldeído C14, né? Que, em certas concentrações, ele pode fazer um cheiro como de pêssego ou de ameixa, então, aqui, imita um cheiro de ameixa, uma ameixa mais madura, aquela ameixa bem suculenta, né? Bem madurinha mesmo, que vai misturando com o cheiro da tuberosa, eu sinto uma tuberosa bem evidente nessa fragrância, sabe? Aquele cheiro gostoso, floral, branco, sensual, que apenas essa flor tem. Então, é a flor mais sensual que existe, na minha opinião. Esse perfume, também, eu sinto o ar mais especiado, eu sinto um cheiro de canela evidente aqui. Eu passo esse perfume, sinto canela, que mistura com a nota de mel, e também ele tem um opoponax, que é a mirra doce. Então, esse perfume fica bem oriental mesmo. Ele também tem jasmin, tem outras flores, ele também tem notas amadeiradas aí no fundo. Mas, basicamente, o que eu sinto nessa fragrância são essas notas, que são todas envolvidas por um incenso. Então, é uma nuvem de incenso que paira por todas essas notas que eu falei pra vocês. No começo, eu sinto ele um pouco mais doce, com cheiro de mel e um toque de canela. Conforme vai passando o tempo, esse cheirinho de mel vai suavizando. Eu vou sentindo mais o cheiro da tuberosa, ele vai ficando um pouco mais floral. E, sendo assim, conforme vai passando a evolução, ele fica aí com esse cheirinho amadeirado no fundo, com um toque floral. E você sente essa coisa balsâmica, resinosa, dessa mirra doce. Então, esse perfume, ele é, eu diria que, perfeito. Tem gente que acha ele datado. É um perfume bem umbrático, bem misterioso, bem, como a Nara Lago falou, perfume de madrasta da Disney. Sabe aquelas mulheres lindas e más? Esse perfume é bem assim. Mas eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres boas que usam essa fragrância. Eu não vejo problema nenhum de homem usar esse perfume, até porque ele é bem especiado nessa área aí, e bem resinoso. Conheço e sei de pessoas que usavam esse perfume. Um pai de um amigo meu tinha esse perfume, usava, e ele não sabia que era feminino. Ele achava que era unissex, não sei. E eu que falei, não, esse perfume é feminino. Ele, caramba, usava esse perfume e não sabia que era feminino. Então, é assim. Minha tia usa, minha mãe gosta, minha mãe gosta desses perfumes oitentistas. Então, o que eu falei? Apesar de ele ser dos anos 80, eu não acho ele tão datado. Eu não acho ele tão, eu diria, perfume de gente velha. Esse perfume combina com pessoas que têm personalidade forte, pessoas que marcam presença. Então, não importa qual a sua idade, se você marca a presença, se esse perfume combina com você. Eu falo que perfume é mais personalidade do que gênero, sexo. Mas esse perfume, em média, em média, na maioria das vezes, agrada as pessoas que estão em torno de 25 a 60 anos de idade. É um perfume mais voltado mesmo para um público adulto. Para a galera que me perguntar, eu adquiri esse perfume com a vendedora Dani Galego, vendedora honesta. Ela consegue esses Gior's aí em torno de 350 a menos, varia do dólar. Então, esse perfume você paga em torno disso. Ou seja, você que compra perfume em lojas de shopping, você consegue comprar o original com a Dani Galego aí por quase a metade do preço que você pagaria em uma loja de shopping. Vendedora honesta. Tem umas 30 mil pessoas no grupo dela que podem aí confirmar que a Dani Galego é uma vendedora super honesta, tá? Bom, e para quem não conhece o aroma desse perfume e quer testar, tem um amigo meu que ele tem um site chamado www.perfumeshopping.com.br que vende amostras de perfume. Então, você pode encontrar amostras de R$8,00 até R$100,00. Basta do tanto que você queira comprar aí. E tem um vale-brinde para quem quiser. Na hora que você for finalizar a compra, tem lá cupom de desconto. É só você escrever o nome desconto que você vai ganhar um vale-brinde. Ainda não sei basicamente o que é, mas o importante é que é um brinde, né? Isso aí é. Então, tá aqui a apresentação desse perfume. Bom, sobre fixação. Esse perfume fixa em mim em torno de 8 a 9 horas. E ele projeta legal durante 2 horas e meia. Então, eu não tenho que reclamar dessa fixação dele, né? É claro que antigamente, há 30 anos atrás, esse perfume fixavam às 20 horas, projetavam às 10 horas. Hoje não é isso tudo, mas ainda ele marca a presença. É um perfume ainda bombástico. Não dá para derrubar aí, né, algumas pessoas no chão com esse perfume. Vou mostrar para vocês a apresentação dele, que é esse formato de uma maçã, como se fosse uma maçã envenenada. Um frasco de veneno. Ele não é preto. Se você colocar ele contra a luz, ele fica um tom meio roxo, alguma coisa do tipo. Ele é bem arrocheado, chega a ser preto. Com o nome Poison, da Dior. Ele é o de toalete. Aqui embaixo vem as informações. O meu é de 100ml. Aqui também vem serial, essas coisas para vocês conferirem. Então, tá aqui. Poison, da Dior. A caixa dele é assim. Essa caixa com esse toque verde, ó. Bem legal, né, ó. Bem mágico. O nome Poison Dior. Ele vem com esse símbolo da Dior aqui em cima, os originais. Esse símbolo aqui, ele vem com um adesivo quase como uma cartolina. Vem em alto relevo. Aqui em cima. O perfume vem bem estocado aqui dentro, assim, ó. Então, ele vem bem armazenado, bem umbrático, bem escuro, obscuro. Nessa fragrância bem obscura dele combina bastante com esse frasco. E tem as suas informações aqui embaixo. Bom, galera. Falei de idade, falei de clima, ocasião. Esse perfume aqui é um perfume para arrasar. Quando usar? Quando você quiser arrasar. Mas eu sugiro mais ele mesmo para você arrasar em festas. É um ótimo perfume para festas. Eu não recomendo muito esse perfume para trabalho, não, tá? Festas de casamento, balada, qualquer tipo de festa. Esse perfume é uma ótima pedida, tá bom? Então, não tendo nada mais para falar desse incensado, floral, frutal, oriental. Tá aqui o Poison da Dior. Quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilha. Um forte abraço para todos vocês e vejam todos no próximo vídeo. Valeu, galera!